O NOZI recebeu hoje nas instalações do Data Center a delegação do projeto CAVIC. Este projeto vai disponibilizar cerca de 10 milhões de euros para a criação de um laboratório colaborativo em Cabo Verde. Segundo Manuel Heitor, esta visita ao NOZI constitui uma visita exploratória e está enquadrada num conjunto de projetos que estão a desenvolver na África Sub-Sariana, olhando sobretudo para o desenvolvimento inclusivo do continente africano. Esta visita ao NOZI é uma visita exploratória num conjunto de projetos que estamos a desenvolver na África Sub-Sariana, sobretudo olhando para o desenvolvimento inclusivo da África, recorrendo a novas tecnologias espaciais, sobretudo de observação da Terra, para melhorar o acesso às pescas, para melhorar a cadeias alimentares, para melhorar a eficiência energética. Tudo isto se faz com mais dados e com competências digitais e, por isso, a parceria com a NOZI insere-se na discussão de um projeto que temos que atrair o financiamento necessário, europeu ou norte-americano, para o poder fazer. Naturalmente, em última análise, precisamos de pessoas, porque o desenvolvimento é dar melhores condições de vida às pessoas, atrair para Cabo Verde, Cabo Verdeanos e outras pessoas para trabalhar num centro que tenha impacto em toda a África Ocidental Sub-Sariana. O presidente do Conselho da Administração do NOZI, Cardo Espina, manifestou a satisfação da instituição e do país em poder concretizar este projeto, que pretende tornar o arquipélago num centro de inovação das tecnologias. O que se pretende é trazer para Cabo Verde, na linha daquilo que é a estratégia do próprio país, tornar aqui a Cabo Verde num centro de inovação de tecnologia. E este projeto vai permitir, não só potenciarmos as nossas infraestruturas, mas também oportunidades para os nossos jovens, a nível de competência, porque vamos, no âmbito da NOZI academia, vamos criar aqui andes oportunidades para os nossos jovens. Questionado sobre a participação do NOZI no Open Search Lisbonne em Portugal, aquele responsável adiantou que o que pretendem é trazer mais conhecimento para poderem criar em Cabo Verde uma grande comunidade de GERP Web, uma plataforma de referência para o desenvolvimento da governação digital. Vai trazer conhecimento, mais conhecimento, network, para criarmos aqui em Cabo Verde, no mundo, uma grande comunidade de GERP Web, que é a plataforma de referência para o desenvolvimento da governação digital em Cabo Verde, mas queremos também que seja, digamos, o nosso maior e melhor produto de internacionalização. Por isso precisamos criar uma grande comunidade e essa experiência da equipa que está em Portugal, Open Source Lisbonne, vai permitir olhar para outras plataformas, Open Source, outras tecnologias e, sobretudo, network, para criarmos esta grande comunidade que queremos a nível de GERP Web. A CAVEC é um projeto piloto no âmbito da iniciativa K4P, Alianças Technology for People, the Planet and Prosperity, Trout Partnership, uma agenda internacional lançada pelo Centro de Inovação, Tecnologias e Investigação Política do Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa, em estreita colaboração com o Centro AIR e outras instituições líderes a nível internacional para promover a agência humana e a governação de ecologias de dados.